Próxima terça, sete e meia da noite. Juleika! Juleika! Eu quero ficar sozinha. Juleika, sabe que pode contar qualquer coisa pra gente? Ele é a Rose. A Rose nunca vai saber que você contou pra gente. Juleika, mistério! Bem mais forte que um segredo doloroso, e mais dolorosa que a angústia da solidão, é a culpa. Vou e acorde o meu Akuma. Leve este amor por você. Todo mundo foi capturado por minha culpa. Cuidado! Já sei quem pode ajudar a gente. Não! Espera! Assista este episódio duas vezes seguidas.